Olá povo brasileiro, que Deus abençoe a sua semana, que seja ela de vitória, tudo aquilo que você pedir a Deus, tá, é só aguardar, é só aguardar, é, é só aguardar o que Ele vai fazer, isso, aguarde, Deus vai te dar a resposta de tudo que você está pedindo até hoje, tá, de tudo, pode ficar tranquilo, as coisas vão acontecer, não se desespere, não se apavore, aguarde, confie apenas, tá, confie apenas, que o nosso Deus Ele vai fazer, tá, bem, é só você confiar, e Ele vai fazer, tá, bem, graças e paz.